Bom dia, meu povo, lindo brasileiro, um bom dia, um domingo maravilhoso pra você, vou dar um zoom pra você, porque o celular tá se carregando, deixa eu ver o que é, entendeu? O celular tá, bom dia, meu povo, lindo brasileiro, como vai vocês? Eu vou bem, né, gente? Tenho que falar, tô bem, não vou fazer vídeos, eu tô sentindo isso aqui, não. Bom dia, meu povo, lindo brasileiro, estranho, como vai vocês? Eu vou bem. Já dormi, já acordei, se eu me sinto, eu tô me fortalecendo, eu tô aqui falando com vocês. Bora tomar um café simples de manhã, meu povo, eu já comi a fruta já, sabe, gente? Por, desses dias, tô acordando tarde, gente, vocês nem sabem que hora é, nove horas. Cortando tarde, e pra vocês ficarem seguidos, eu venho trazer, vocês estão longe de mim, porque eu botei, eu botei pra carregar. Bora tomar um cafezinho daquele fresquinho na hora, como eu falei a vocês, meu esposo que faz, ele tá aqui, fazendo, fazendo, demitou no feijão, ó, que café maravilhoso, gente, ó, delícia. Ele que faz, qualquer dia, mas ele vai fazer um café da manhã e fui morrer pra vocês, dia domingo. É o dia que ele tem mais tempo. Deixa eu pegar um colher aqui. E eu e ele fazendo, ele faz um café bom. Dá um beijinho, o povo aí, ó, pra fazer tua voz. Ó, ó, dá um bom dia. Bom dia. Aí, meu povo, eu tô aqui, ó, dando, botando aqui, ó, cafézinho do leite, maravilhoso. Mesma coisa, eu ia fazer um beijuzinho, beijuzinho, uma pipa, é... O nome daqui é pouco, esqueci. É, o que eu comprei pra fazer, mas eu acordei muito tarde e não gostei muito estudo, ó. Banana e batata. O nome daqui é como fruta, melão. E a questão aqui tá num café de leve. Pra cuidar da vida. Não é? Não vou fazer o feijão que o feijão tem cozido. Vou fazer um sobrecoxa. Vou fazer um almoço aí. Aí, o que for fazendo aí, eu vou mostrando a vocês aí, só falando pra vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês, guarda e proteja, livre do céu, em nome do seu Jesus. Como deu hoje, domingo e sábado, não sabe com detalhe, na chuva. No domingo, também, com detalhe. Aí, eu vim aqui trazer esse cafézinho gostoso, maravilhoso. Com leite. E aqui, tô aqui, né? Me deliciando. O domingo de vocês, maravilhoso, viu, gente? Bora tomar café? E é, tá indo. É. Eu ia fazer capioca. É capioca. Eu ia colocar uns queijinhos pra notar. Mas, eu não tô comendo pão ainda, porque depois da semana eu vim, não tô comendo pão. Tá legal. Pra ver outro conteúdo diferente pra vocês, né? Mas, eu vim aqui falar com vocês. Dá um bom dia. Dando quatro. Abençoe. O vídeo vai ser curto. Eu vou adiantar o almoço. Depois eu solto mais vídeo. Um bom dia maravilhoso pra vocês. Que Jesus abençoe, guarde, protege, livre dos maus. Em nome do Senhor Jesus. Bom dia, meu povo lindo, brasileiro e estrangeiro. Um domingo maravilhoso pra vocês. Bom dia, meu povo lindo, brasileiro. Tome seu café certinho, viu? Que a paz de Cristo seja com vocês. E proteja, livre dos maus. Já fui! Um domingo maravilhoso pra vocês. E ai? Obrigado.